A formação científica tem uma importância extraordinária e não é necessariamente nem para fazer cientistas, nem para fazer dinheiro. É a parte integral da educação de um povo. Sem dúvida, a Maria era um espírito livre. Pensava por si, tinha as suas próprias ideias. Era uma mulher muito inteligente, mas também era um ser humano de grande sensibilidade. Rigorosa, mas também preocupada. E ela própria se intitulava uma imunologista preocupada. A Maria não tinha receio de dizer o que pensava em qualquer audiência. Ela ficava toda contente quando um dos seus alunos, um dos seus investigadores, conseguia alcançar algum objetivo, fazia uma festa enorme, parecia uma criança. Como mentora, era ao mesmo tempo extremamente generosa, extremamente dura. Colocava emoção em tudo o que fazia. Tu veis perfeitamente a gargalhada que a Maria dava nas nossas conversas. Ela tinha um sentido de humor incrível, adorava uma boa piada. Costumamos dizer que ninguém é insubstituível, mas sendo-te completamente honesto, eu acho que até hoje nós não encontramos uma nova Maria de Sousa. Sentimos um vazio que ainda não foi preenchido. Tenho a certeza que todos os jovens da minha geração, na área das ciências biomédicas, de alguma forma foram influenciados pela Maria. Eu não posso deixar de pensar, porque vem-me sempre à cabeça, a maneira como ela se despediu antes de morrer. Como é que é possível ter a lucidez e a arte para se despedir com um poema? E não é um poema qualquer, é um poema em que ela se projeta nos outros, em nós todos, que agora estamos a recordá-la. Foi impressionante esse momento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL